Elementos fundamentais para você romper. Presta atenção. Elementos são partes que formam um todo. Então você não pode separar um elemento e dizer que só com esse você vai romper. Você quer romper? Atitude. Você quer romper? Fé. Você quer romper? Coragem. Você quer romper? Otimismo. Você quer romper? Determinação. Você quer romper? Esforço. Você quer romper? Oração. Você quer romper? Insistência e ou persistência. Essas duas palavras aqui indicam ação obstinada perseverante em busca de um objetivo. Só que elas diferem da maneira. Exemplo. Insistir o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, rapaz. Tem uma multidão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, não vai te atender muita gente. Jesus, filho de Davi. Isso é insistência. O que é persistência? A mulher cananeia. Ela clama. Depois ela muda, ela adora. Depois ela muda, ela conversa com Jesus. Se utiliza de várias formas para o objetivo. Você quer vencer obstáculos? Você quer romper? Insistência? Persistência. Qual é o resumo da história da vida de Davi? Lembra? Aquele garoto de família pobre que cuidava de poucas ovelhas? Qual é o resultado do romper da história de Davi? Número 1. O maior rei da história de Israel. A bandeira da nação de Israel é a estrela de Davi. Segundo. Davi é considerado pelos historiadores um dos três maiores conquistadores da história humana. Olha o romper na vida de Davi. O único rei que o seu trono não terá fim. Jesus vem do trono de Davi. Isaías 9 e 7. E no trono de Davi não haverá fim. E 1 Cronicas capítulo 29 do versículo 26 ao 30 é um resumo da história de Davi. Reinou 40 anos. Morreu de uma boa velhice. Cheio de dias. Riqueza. Glória. E o seu filho reinou em seu lugar. Sucessão geracional. Morreu de uma boa velhice. Não morreu o velho cadu. Cheio de dias. Saúde. Riqueza e glória. Vitórias. E glória. Considerado. Reconhecido. E a história não acabou nele. Continuou na sua geração. Eu não quero que você rompa para que as coisas acabem com a sua vida. E termine na sua existência. Mas que elas continuem na sua geração.